Bom, Sianes, então, hoje primeira aula de verdade mesmo, a gente vai fazer uma pequena revisão rápida sobre probabilidades, que é essencial para o nosso curso daqui para frente. Estou assumindo que vocês conhecem, mas não assumindo tanto assim. Então, eu vou dar uma pequena revisão só das ideias intuitivas, tá? Bom, como vocês já ouviram falar disso, probabilidade pode ser escrita como? Tá dando para eu chegar direitinho aí? Probabilidade pode ser escrita como uma razão entre o número de casos de interesse de algum evento que você está estudando, o número de eventos de interesse, sobre o número total de casos possíveis, que é o espaço amostral seu. Isso aqui é a definição mais fraquinha, mais básica, mais velha, que existe desde sempre. Não, desde sempre não, mas desde muito tempo de probabilidade. Existem definições mais interessantes que essas, que são aquelas que a gente precisa, principalmente para variáveis contínuas. Então, hoje eu quero reconstruir a intuição disso aqui com vocês, tudo bem? Para isso, eu trouxe um, vou fazer um pequeno experimento virtual aqui, computacional, para a gente chegar na seguinte ideia intuitiva, de que a probabilidade no mundo do contínuo, ou seja, uma densidade de probabilidade, é basicamente isso aqui levado ao extremo. É basicamente a contagem de números de casos de interesse sobre números de casos totais no limite. E aí, quando eu digo no limite, é naquele sentido que você está pensando mesmo. No limite, quando alguma coisa vai para o infinito, sabe? Lembra disso? Bom, eu vou pular os detalhes matemáticos formais disso aqui, porque eles não são necessários para nós aqui, nesse curso, nessa disciplina, mas eu vou falar um pouquinho só intuitivamente como chega nisso. Para isso, eu trouxe um experimento computacional, tudo bem? Vocês podem, não é só para estar gravando, você tem que ficar quietinho. Então, se tiver dúvida, ainda mais agora que eu consigo olhar para vocês, e não precisar ficar fazendo assim, posso falar com você e fazer ao mesmo tempo. Então, se tiver dúvida, você para e pergunta, tá? Então, o que eu quero fazer é o seguinte, Suponha, por um momento, que você tenha um experimento que gera números, tá bom? Uma máquina que mede alguma coisa, você vai lá e põe sua iniciação científica para medir, e ele vai lá e obtém números, tá bom? Primeiro, deixa eu achar aqui o diretor. E ele obtém números. Para fazer essa brincadeira computacional, eu vou usar o ambiente R, mas poderia ser qualquer um, é só para facilitar a minha vida, tá? Então, vamos supor que você foi lá e fez um experimento. Ah, antes disso, vamos dar uma olhada no dado. O dado 1. O dado 1 tem 100 linhas. Então, foi basicamente um experimento de 100 pontos. Que mediu números. Ah, mediu o primeiro ex, mediu 100 bolinhas, que o cara mediu 100... Genericamente, 100 coisas, uma coisa que ele mediu 100 vezes, tá bom? Qual que é o tamanho disso aqui? 100 e o finalzinho. Tá bom. Então, tem esses números aqui. Começa aqui, termina aqui. E tem 100 números no total, tá? Então, eu vou chamar esses dados. Dado 01. Ah, tinha header formal, header igual a true. Ó, ué, não mandei fazer header igual a true. Ah, não, header igual a falso. Falso. Agora sim, começa aqui. Vamos ver o tamanho desse negócio. Tem 100 números, ótimo. Então, tá. Primeira coisa que você faz quando você quer entender esses números, é um histogramazinho pra ver como é que esses números estão espalhados em torno do 40, que já deu pra ver que é 40. Primeiro, eu posso até fazer uma média. Ah, tá tudo numa coluna, então eu vou colocar tudo num vetorzinho, só x vai ser x. Vou colocar tudo em vetor. Ah, melhorou. Em vez de ser uma matriz de 100 linhas, uma coluna só, agora eu coloquei tudo num vetorzão só grande. Vamos ver a média desse negócio. A média é 39.8, desvio padrão 0.56. Só pra ter uma ideia do que tá acontecendo nesses dados. Essa medida de média e desvio padrão é uma coisa muito simples, né? Você tenta resumir os seus dados num número só, então resume um conjunto de dados, um conjunto de números num valor só que é a média e tenta ter uma ideia da distribuição de como esses dados estão espalhados em torno dessa média com o desvio padrão. Mas isso é pobre, porque você tá reduzindo um conjunto de dados inteirinho a um número ou dois nesse caso. Tem uma opção melhor, que é o histograma. Se você fizer um histograma desses dados, você vai... Deixa eu diminuir aqui. Você vai ver a distribuição propriamente... Vamos fazer. Fazer de outra cor. Fazer, sei lá, rosa. Rosa, porque eu vou ter uma menina. Maravilha. É verdade. Se daqui a 10 anos ela ver esse vídeo, ela vai dar risada. Bom, daqui a 10 anos o YouTube não vai existir mais, mas enfim. Essa é a distribuição dos valores nossos. Então você vê que tem um monte em torno do 40, tem menos aqui. Fazer mais fininha um pouco. Fazer... Não. Fazer... Fazer dividindo em mais... Se você dividir em muitos pedaços, se você fizer os breaks, que chama isso aqui, esse pedaço aqui, cada vez que você define um intervalinho para onde você vai contar quantos valores... Você sabe o que é histograma, né? Pode ir em frente, né? Quantos valores tem nesse break. Se você quebrar em muitos pedacinhos, ele fica todo irregular, assim. Não dá para ver bem o que está acontecendo. Então 30 é muito. Vamos ver. 10. 10. Já melhorou. Já dá para ver que tem uma maioria aqui. Tem pouco aqui. Vamos ver. 6. Tá. Esse aqui ficou interessante. Então dá para ver que começa aqui no 38, vai até o 41. O IC mediu 100 vezes. 100 mosquinhas. O tamanho de 100 mosquinhas. Faz de quanto que é? Não. 100 mosquinhas não é bioinformática, né? Vamos... 100... Gene X sem pacientes, tá bom? Tá. Se você quisesse saber qual que é a probabilidade... Não. Antes de entrar em probabilidade. Se você quisesse saber a fração de pacientes... São 100 pacientes, 100 mosquinhas. São os pacientes mosquinhas. Se você quisesse saber quantas mosquinhas têm valor maior do que 39... Você ia lá e falava... Ó, me mostre quantos estão mais que 39. Aí ele retorna true, false, true, false... Porque você fez uma pergunta. Eu não quero que seja a resposta para uma pergunta true, false. Eu quero saber quantos são. Então eu vou somar. Porque como vocês lembram de áudio para booleano... True é 1 e 0 é falso. Não é isso? Pode ser, mas pode não ser. Mas a gente escolhe fazer assim para ficar mais fácil. Então tem 89 entidades aqui que tiveram um valor maior que 39 que eu chutei. Esse valor 39 é arbitrário. Não, podia ser... Sei lá, 40. Quantos têm mais que 40? 42. Ótimo. Só que isso não significa muito, porque eu quero a porcentagem disso. Então eu vou colocar a soma disso em relação ao total que é... Já nem lembro mais. Era 100? Só para ter certeza. Ops. Vamos ver o tamanho de... 100. Isso mesmo. Então... A fração de observações que deram mais do que um valor maior... É 42% delas. Tudo bem? Beleza. Mas por enquanto nós estamos fazendo uma coisa discreta. Se isso fosse... Se você tivesse... Se fosse um dado... Suponha que fosse um dado. Um dado... Não no sentido de data, mas no sentido de dice. Dado... Esse dado. Se fosse um dado. Mas em vez de ter 6 faces, tivesse 100 faces... Desses joguinhos que vocês gostam aí de... Faz de quanto que é um dado de 100 faces? De RPG. E você quisesse saber a probabilidade de sair um desses valores aqui, você faria 1 sobre 100, certo? Porque você quer 1 deles, o caso de interesse é 1 deles, e o número total de possibilidades são 100. Então a probabilidade de sair exatamente isso aqui é 1 sobre 100. Mas se você quiser... Vamos supor agora que essas faces estão enumeradas. Tem uma face 1... Ixi... Vamos fazer a didática, vamos fazer colorida. Que colorida é didática? Isso. 1, 2, 3, 4, 5... Isso aqui são faces do seu... Super dado de 100 faces, tá bom? Se eu quisesse saber qual é a probabilidade de sair mais do que... De sair alguma face maior do que 40, eu somaria todas as que são maiores que 40, que é o 41 até... Não, vou botar para o azul. 41 até o 100, que dá X, dividido por 100, que beleza, essa é a probabilidade de ser maior do que 41, se todas as faces tivessem a mesma chance de acontecer. Acontece que num experimento de verdade como esse aqui, não é igualmente provável cada um. Não é cada valor igualmente provável. Você já está vendo isso. Você está vendo que se eu dividir esse pedaço aqui em partes iguais, não fica todo mundo uniforme, como se cada um tivesse a mesma chance de acontecer. Dá para ver que sai mais 40, ou em torno de 40 aqui, do que 38. Não dá para ver? Apareceu mais 40 do que 38. Então é como se você tivesse um dado, um dado no sentido de jogar um dado, ou uma moeda de 40, não, uma moeda de 40, de 100 faces seria esquisito. Um dado, um dado super ecozagonal, um book ball. Tudo bem? Está fazendo sentido o que estou falando ou não? Então imagina que você tem esse dado, só que algumas faces são maiores do que outras. Imagina esse objeto 3D, que é tipo um... Só que algumas faces são maiores do que as outras faces. Entendeu? Por isso que quando você joga várias vezes, quando você joga 100 vezes, aparece mais 40 do que aparece os outros. É isso que esse histograma está mostrando. É como se você tivesse no seu... No seu... No seu... X, que é o seu conjunto de dados observados. Tudo bem que isso aqui não são faces, porque os números são... Números float, está vendo? 40.62, 1. 38.88. Então é float, não são faces. Eu estou só fazendo uma analogia para você ter uma intuição do que está acontecendo. Não precisa ser tudo... Não precisa ser todas as faces iguais e, portanto, todas elas de igual probabilidade. Por isso que esse negócio aqui é o mais simples de todos. Ele meio que assume que todas as faces são igualmente prováveis. E que se você quiser saber a probabilidade de sair S e S, é 2 sobre 6. Porque na verdade é 1 sobre 6, mas 1 sobre 6. Supondo que todas as faces são iguais. Num experimento de verdade, com valores de verdade, com números de verdade, no mundo real de reconhecimento de padrões, o dado não é bonitinho e perfeito. O dado no sentido de Dice, não de Deira. Esse objeto aqui não é bonitinho e perfeito, onde todas as faces são iguais. Ele é mais assim. Onde algumas faces são maiores do que outras. A 40, a 40.1 e assim sucessivamente. Tudo bem? Deu para entender essa parte? Aí, tá, beleza. Eu vi o meu histograma. E tive uma noção de como é que está a minha distribuição de probabilidade discreta aqui. Mas vamos supor que eu contratei mais... Estou na China, então iniciação científica não é problema. Eu posso sempre contratar mais iniciações, iniciações, encher a sala de iniciação científica. Mandei os caras medir de novo um monte de vezes mais. Então agora eu vou chamar o dado número 2, o arquivo número 2. Cadê? O arquivo número 2, o Deira 02. E qual que é o tamanho desse Deira 02? Agora tem 500. Então eu contratei 5 iniciações científicas em vez de 1. E cada um mediu 100. E agora temos 500. Nada contra iniciação científica. Viu? Iniciações científicas são pessoas bacanas. É com você mesmo. Iniciações científicas são pessoas bacanas. Fica tranquilo. Então, aí tem 500 dados agora. Vamos ver como é que fica a cara do histograma nesse caso. Mas para ele não passar por cima do meu histograma anterior, deixa eu abrir uma nova janelinha. Senão ele vai passar por cima do meu anterior. E vamos fazer o histograma. De novo, só para a gente ver média de x. Ah não, vai dar errado. Esqueci do x. Vamos fazer x como se fosse um vetor. E não como se fosse... Agora sim. Agora sim. Está vendo? Tem um monte. 491, 492, 93, 94, 95, 96, 97, 498, 499, 500. Tá bom? Então são esses pontos todos. Vamos ver a média de novo. Quanto que tinha dado da outra vez? Tinha dado... 39,8. Dessa vez deu 39,7. Você vê que eu mudei. Em vez de medir 100 vezes alguma coisa, eu medí 500 vezes e a média não mudou quase nada. O desvio padrão era... Cadê? Subindo. Era 0,56 e agora é 0,58. Também não mudou muita coisa. Ou seja, passar de 100 para 500 não mudou muita coisa a descrição da média e do desvio padrão. Mas certamente 500 e 100 não é a mesma coisa. Então vamos fazer o histograma desse negócio. Para a gente ver como é que ficou na mesma escala. Você vê que esse era o antigo e esse é o novo. Você vê que mudou. Só que... Mesmo porque... Veja essa escala aqui. Agora ele tem de 0 a 150 aqui. E antes era de 0 a 35. Claro, agora tem muito mais pontos experimentais. Então eu preciso de um jeito para fazer normalizado isso. Uma das ideias e a ideia mais produtiva que existe nesse assunto é você dividir pela área total. Vamos impor, por nossa simplicidade, que a área total tem que valer 1. Pode ser? Porque aí eu consigo comparar esses dois. Consigo começar a comparar a caixa com banana. Porque eles estão todos normalizados para a mesma coisa. Então vamos impor, impor, área total igual a 1 nos histogramas. Ok? Isso é fácil de fazer no comando. É só dizer para ele que probe igual a true. Esse aqui... Cadê meu histograma? Esse aqui é o meu novo histograma. Você vê que mudou a escala para uma escala arbitrária. que faça a soma, a integral discreta, desculpa, a soma, se transformar em 1. Tudo bem? Faz sentido isso? Para poder comparar com esse eu vou... Eu devia ter colocado o primeiro dado em outra variável, porque agora eu pus em cima de x. E c1, hein, professor? Você bombou e c1? Se ser chamada a mesma variável com o mesmo nome, ela vai... Então deixa eu fazer x1, que foi o primeiro. E eu já vou pôr direto aqui aquele truquezinho. X1, esse é o primeiro. Tá. Aí eu faço histograma de x1. Com probe igual a true. Pronto, deixa eu apagar esse, que esse já não serve mais. Tá. Então esse é o x1. Agora eu vou fazer x2. Não. Isso. x2, do dado 2. Mesma coisa. E agora é o 2. Só que para não passar por cima do meu eu vou abrir uma janelinha nova. Pronto. Esse é o 2. Então agora... Hã? Outra cor para ficar didático? Tá. Vamos ver se tem dark pink. Puts, não existe dark pink. O que mais que menina gosta? Gosta de... Hã? Meninos. Não, tô falando de cor. Ô, mais respeito que a minha filha que nem nasceu ainda. Magenta, vai. Magenta, rosa choque. Então tem esse. Meninos, pô. Falta de respeito, cara. Então tem esse. Agora eles estão... Bom, eles estão em escalas diferentes aqui, tá vendo? São parecidos, mas... Tá parecido, mas não é a mesma. Só que os dois... Tem soma total da área 1. Tudo bem? E você pode ver que o segundo já tá ficando com uma cara... Vamos aumentar o número de intervalinhos? Porque como agora eu tenho 500, vai ter gente para preencher todos os intervalinhos. Aquela hora, quando eu reduzi muito, ficou cheio de buracos porque não tinha gente para entrar nos... Aí ficava a contagem zero. Mas agora que tem 500... Ops. Agora que tem 500, vai ter mais gente para fazer o seguinte. X2, em vez de ter... fazer 30. Ah, esse foi um pouco demais. Você vê que tem essas quebras aqui porque falta gente, fica meio feio. Falta gente para completar um número aqui dentro que não seja próximo do ruído. Então eu vou... Esse valor foi muito... Foi muito fininho. Vamos botar 20. Melhorou. Vou botar 10. 10 ficou muito parecido com 6. Vou botar 15. Tá, já tá... Já deu para ver algumas coisas que antes não dava para ver, né? Por exemplo... Ops, ops, ops. Por exemplo... Poxa... Por exemplo... Você já percebeu que isso não é simétrico em torno da média, né? A média era 40... Quanto que era a média mesmo? 39.7. 39.7. Horizontal vertical. 39.7 de cor red. 39.7 está aqui, tá vendo? Não é simétrico em torno da média. Tá muito mais pesado do lado direito do que... Isso aqui podia ser o score da FUVEST. Não, não podia. Tinha que ser o contrário. Pode ser o score da FUVEST. E fica como exercício descobrir porquê. Enfim. Não é simétrico em torno da média. Já deu para ver. Ou seja, você não precisa ter infinitos pontos para ver algumas coisas importantes. A média nem mudou direito de 100 para 500. O desvio padrão também não mudou muito. Mas a distribuição... A cara da distribuição discreta e a distribuição desses dados já ficou um pouco diferente. Você vê melhor isso aqui do que você via antes. Esse aqui é o X... Não, cadê o X1? Ah, matei o X1. Peraí. X1. Ah, não. Peraí. Eu estou toda vez abrindo um novo. Aqui, olha o X1. Aqui já dava para ver que não era simétrico. Mas não estava tão bom porque estava grosseira essa divisão. Aí você foi lá e contratou mais iniciações científicas ainda. A FAPESP deu mil bolsas. Ou sei lá quantas bolsas. Vamos medir mais ainda esse negócio. Vou colocar no 3 agora. Quantos tem aqui? Mil. Então tinha 100, depois foi para 500, depois mil. Vamos fazer o histogram... Médio, só para mostrar que está convergindo para algum lugar. Já ouviu falar dessa história de convergindo? Já ouviu esses termos? 39.7. Desvio padrão. Também não mudou muita coisa. Ou seja, eu aumentei bastante a amostra. Dobrei. E esses indicadores não mudaram muito. Mas a distribuição final... Vamos fazer o histograma. Ih, vai faltar cor agora. Então vamos pôr... Vermelho. A distribuição final agora... Hã? Ficou muito ruim o vermelho aí? A distribuição... Tá, agora eu posso até fazer mais fininho. Vamos pôr 30 para ver se melhora. É, ainda tem umas quebras aqui. Deixa eu botar 20. Ó, aqui já ficou melhor. Já ficou melhor do que estava antes. Já dá para perceber que tem alguma coisa vindo aqui. Faz isso aqui. Tem um pico nesse valor aqui. Você vê que o pico não é igual à média. Olha só de novo. Cadê o meu upline? Se você puser aqui a média... Não, em red agora não vai ser uma boa, né? Blue. Olha só. A média não está no valor mais provável. Se eu tivesse que apostar seu dinheiro em qual que ia sair, em qual que você ia apostar? No 40.3, né? Porque ele é o mais provável nesse meu dado de várias faces, que umas faces são maiores que outras. Se eu tivesse que apostar meu dinheiro, eu ia apostar aqui, não aqui. A média é uma medida específica para tentar... Essas coisas vão ser usadas mais tarde, por isso que eu estou começando a... A média é uma medida específica que sumariza seus dados, mas não é... Não vou dizer que não é a melhor. Ela faz uma coisa específica. Às vezes não é o que você quer. Nesse caso, se eu quisesse apostar... Se eu tivesse que predizer... Eu vou lá, vou mentalizar e eu vou adivinhar... Depois de ver todos esses mil dados, eu vou adivinhar que valor que vai sair. Você ia chutar 40.2. Você não ia chutar 39.7, certo? Se estivesse valendo seu dinheiro. Porque esse é o mais provável. Esse ponto aqui é o que a gente chama da moda. O valor mais provável, se isso fosse uma distribuição de probabilidade discreta, é a moda. E não a média. O desvio padrão deu... 0.59. Se você pegar e fizer... 39.79 mais 0.593. Em vez de blue, fazer black. E vamos fazer mais gordinho. Vamos fazer... Se você fizesse a média mais um desvio padrão e a média menos um desvio padrão, você estaria falando dessa região aqui. Se o negócio não é simétrico em torno da média, esse conceito começa a ser meio xarope. Qual que é o sentido de você falar média mais um desvio padrão e menos um desvio padrão para esse exemplo específico, que não é simétrico? Nenhum. Você vai falar que a maior chance de alguma coisa acontecer está por aqui? Eu colocaria por aqui, eu colocaria o meio aqui, que é o mais provável, e arriscaria em torno desse daqui. Eu não arriscaria daqui até aqui. Mesmo porque o limite aqui está bem fraquinho, né? Perto de todos esses. Está dando para entender a moral da história nisso aqui? Eu estou querendo induzir em vocês a noção intuitiva de média, desvio padrão e agora a moda. Porque essas coisas vão ser utilizadas mais tarde e amplamente, sem muita discussão. Eu quero que você ponha na sua cabeça que elas são coisas diferentes, é claro, senão não teria três nomes diferentes. É claro que são coisas diferentes. Mas elas podem significar, conceitualmente, coisas bem fortes diferentes, como por exemplo nesse aqui. Você apostar seu dinheiro nesse, em vez nesse, é ser menos ótimo. Você pode até ganhar algum dinheiro aqui, mas é ser menos óptimo. Tudo bem? Tá, essa é uma das coisas que eu queria mostrar. Aí, vamos supor que a gente continua, nós somos os donos da FAPESP. Então agora a gente, quem manda lá sou eu, e eu quero mais dinheiro para mais iniciações científicas fazerem o mesmo experimento. Não parece muito esperto isso, mas é só, a gente só está brincando didáticamente. Olha, agora nós temos 10 mil desses daí. Vamos ver como fica a média? Adivinha quanto vai dar? 39.8. Você vê que não mudou quase nada, né? Mudou aqui. E o desvio padrão? Também não mudou muito. Mudou uma unidadezinha aqui. Então, esses valores não mudaram muito, apesar de a gente ter ido de mil para 10 mil. Agora, a carinha da distribuição, agora o seu dado tem 10 mil, você tem, você tem 10 mil, você observou 10 mil vezes o fenômeno. Agora vai dar para você ter uma ideia bem melhor do seu dadinho, de que face que é maior do que a outra. Vamos ver se é verdade mesmo. Vamos abrir um... X4. Ah, vamos fazer de outra cor. Parar de abrir novas, porque já tem um milhão aqui. Vamos fazer... Gray. Porque a vida está cinza hoje. Olha só como melhorou a cara do negócio. Você está percebendo que ele está ficando mais suave entre um andar e outro? Eu vou até deixar ele mais... Mais fatiadinho, mais preciso. Vamos colocar 30 aqui em vez de... Olha que bonito. Aqui ainda tem uns probleminhas, mas olha como ficou melhor por aqui. Você está percebendo que você está formando uma curva? Uma coisa que está em cara disso aqui. Uma coisa que está em cara disso aqui. Intuitivamente. Que não é simétrica em torno da média, coisa nenhuma. Que não é simétrica em torno da média. Porque a média está por aqui. Tem um negócio aqui que se chama moda. Porque está na moda é... Tá, eu vou poupar vocês da piadinha. O pessoal de casa não quer saber disso. Aqui é a média. O desvio padrão vai daqui até aqui, mais ou menos. Que a gente viu. Incluindo a moda até. E eu podia ter algum número... Existe esse número, mas a gente não vai usar. Podia ter algum número que medisse o grau de... Desequilíbrio em torno da moda. Eu podia chegar e falar assim... Tá, eu quero um número que só olhando aquele número eu tenho uma ideia de quão não simétrico é um dado conjunto de dados. Existe esse número também. Não veio ao caso agora, mas... Então, existem outras coisas interessantes que podem ser extraídas de um conjunto de dados que não é só a média e o desvio padrão. A moda é um deles e a distribuição é outra. Agora, vamos supor que agora a gente chutou o pau da barraca geral mesmo. Geral. E resolvemos... Oh, não. Cadê? E resolvemos abrir este... Pedimos... Pedimos dinheiro para o Banco Central. Agora não é mais nem para a FAPESP. A gente foi lá no Banco Central. A gente foi no Congresso, pediu dinheiro. Tudo bem que tem que pagar a metade para os caras. Mas pediu dinheiro para fazer isso aqui. E nós vamos... Agora vai ter muitos mesmo. Vai ter... Full. Eu vou pular o 5. Você já entendeu a moral da história, né? Vai ficando cada vez mais isso. Vou fazer o full. E esse sim eu vou chamar de X. Porque esse full... Tem bastante. Tem... Mil... Um milhão de pontos. Então, um milhão de pontos perto dos 100 que a gente tinha antes. É o que eu chamaria na prática computacionalmente de tender no infinito. Certo? Um milhão de pontos... Haja iniciação científica, hein? Para fazer um milhão de... Tudo bem? Mas vamos supor que eu tendia... Eu ainda não cheguei no infinito. Porque para chegar no infinito eu precisaria de infinitos iniciações científicas. E não existem infinitas pessoas querendo fazer iniciação científica nessa área. Certo? Então, não ia conseguir entender o infinito. Mas esse é o mais perto que eu consigo chegar. Vamos ver. Como é que fica a média. X. 39. Espera aí. Média de X. 39.7. Você vê que não mudou muito. A média convergiu para algum lugar. Ela está chegando em um valor que não muda mais. Apesar de eu ter aumentado as minhas amostras absurdamente. Eu podia ter... Se eu quisesse saber só da média, eu não precisaria ter ido até um milhão. 500 já estava bom. Porque você viu que depois, num certo ponto, ela não mudava mais. Então, se o meu foco fosse a média, eu não precisava ter entuchado de dado. Podia ter gastado menos dinheiro e ido só até um pedaço. Tudo bem? Se eu quisesse saber do desvio padrão, também não precisaria ter um milhão de pontos. Podia ter ido bem menos. Eu teria mais ou menos esse número. Não precisa ser perfeito. Tudo bem? Agora, se eu quiser ver a distribuição mesmo, como fica. Cadê a minha distribuição? E agora eu vou abrir um novo. E não vai ser mais grey, que grey é sad. Vamos botar... Blue. Blue é legal. Puff. Essa é a nossa distribuição full. O máximo que eu conseguir fazer. Se eu fizesse mais, ela ia ficar cada vez mais perfeitinha. Vamos fazer, sei lá, 50. Olha só. Com 50... Percebe que está formando quase uma curva? Se eu fosse para o infinito. Se eu tivesse infinito dinheiro e fizesse experimento infinitas vezes. Vou parar de abrir novos e fazer... Deixa eu ver se eu consigo ir mais longe ainda. Olha só. Se eu fizesse isso infinitas vezes. Isso aqui ficaria contínuo? No infinito, isso aqui ficaria contínuo. Aponto se você não tem mais diferença de um pontinho para o outro. Senhores, se eu tivesse infinito e fizesse essa curva, eu teria a densidade de probabilidade. É o P... Isso aqui é informal, tá? Se falar isso para o Rosales, ele vai falar que está errado, porque não é isso, tá? Mas é o P definido acima de tal forma que o número N de amostragem vai para o infinito. Tudo bem? Isso aqui converge para o nosso pezinho da distribuição do conjunto de dados A. Tudo bem? A gente vai usar isso o tempo todo. Até agora, a gente só ficou fazendo... Ninguém faz isso de verdade. Ninguém fica fazendo esse experimento até atender ao infinito. Isso aqui é só para ter uma ideia conceitual do que é essa distribuição de densidade de probabilidade. Quando você tem uma coisa discreta, você conta simplesmente qual é a probabilidade de um evento como número de coisas de interesse sobre o número total, certo? Essa é a nossa probabilidade. Agora, se eu fizer isso num mundo onde o número total de possibilidades é infinito, isso aqui vai dar zero, né? Concorda? Então, a probabilidade de um valorzinho específico aqui é basicamente zero. Porque é como se eu estivesse deixando esse negócio cada vez mais fininho, cada vez mais fininho, cada vez mais fininho. Se eu perguntar aqui qual é a probabilidade de dar exatamente 39, vamos ver. X igual a 39. Me diz quantos X são iguais exatamente a 39. Tem 233 que são exatamente 39. Se eu aumentasse, 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 a chance de ter um 39 ia diminuindo cada vez mais até que... A chance de dar exatamente 39 ia ser zero. Mas, eu sempre posso perguntar qual é a chance ou qual é a fração de observações que é maior do que 40, por exemplo. Isso eu posso. Eu posso chegar e falar assim, me mostra quantos X são maiores do que 40. E divide pelo número total... Ops. Opa, faltou um N. Divide pelo número total de observações. Então, a probabilidade de você... Opa, já estou contando o fim do filme. A fração, a porcentagem de observações que é maior do que 40, é 43%. É, só uma coincidência que deu 40, tá? Só para não dizer que ficou gambiarrado. Vamos fazer qual é a porcentagem... Qual que você acha que é a porcentagem de observações maiores do que 37? Tudo ou quase tudo? Se eu tivesse poucos dados, talvez desse tudo. Mas, como eu tenho muitos, eu dou chance para pessoinhas com pouca probabilidade de aparecer. Como eu vi bastante, alguma hora mais cedo ou mais tarde, aparece um, pelo menos. Então, não vai ser zero aqui. Vamos ver quanto que é, afinal. Eu quero maior do que... Quanto que eu falei mesmo? 37? 37. 99.99999, ou seja... Vamos ver quantos têm. Melhor ainda, vamos ver quantos são menores ou iguais a 37. Tem 91 que são menores ou iguais a 37. Dividindo isso por lanes de x. Dá a probabilidade de 0,0009. Mas não é zero, tá vendo? Tem 91 entidades. É raro, mas existe. O negócio é seguro, mas se você fizer várias vezes, alguma hora, Enfim, é rosa Vamos lá Se você faz isso, você pode ter uma estimativa da probabilidade Porque no infinito Essa porcentagem de ser maior do que 37 É a probabilidade Então, se eu fizesse infinitas vezes Caramba, peraí Estou perdido Ah, estou aqui mesmo Se eu fizesse infinitas vezes Esse número de vezes Que x maior do que 37 Dividido pelo total Isso aqui ia tender A probabilidade de x maior do que 37 Quando esse treco for para o infinito Certo? Tudo bem? Então, a probabilidade é isso Entre aspas, total É quando você Tem infinitas observações Agora, não dá para fazer isso na prática Não temos infinitas observações Então, ao ver Que essa figura aqui Parece que chega em algum lugar Que parece ter um contínuo aqui Você pode tentar modelar isso aqui E fazer uma Ter uma expressão Para essa curvinha contínua Que eu obteria se eu tivesse feito isso Para o infinito Às vezes você não tem isso Então, a existência de uma densidade De probabilidade Ela não está atrelada ao fato De você saber escrever ela como F de x é igual a 1 sobre raiz de 2π 1 sobre sigma e elevado a menos meio de x Menos mi ao quadrado sobre sigma 2 Não, não precisa saber escrever Para ficar bonito assim, gaussiano Essa daqui é uma que eu sei escrever Se eu fizer essa formulinha Eu não vou fazer porque eu tenho certeza Vocês fizeram várias vezes isso no curso anterior Se eu fizer essa formulinha aqui E x em relação a y Com alguma média mi Vai ficar uma curvinha bonita Perfeita, simétrica e maravilhosa Existem outras coisas na vida Que não são bonitas, simétricas e maravilhosas Como essa aqui Essa aqui eu não lembro de cabeça Mas tem uma formulinha Por isso que eu gerei Eu simulei os dados Para ter a formulinha, claro Mas não precisa ter Você pode ter uma densidade de probabilidade Como essa daqui, por exemplo Imagina essa daqui Você tem valores que começam Mas de quando você está medindo algum score Algum score de alguma coisa De, sei lá De saúde Para ficar bem Gestão em saúde Então, para a saúde É um curso de saúde Então, da área de saúde Ótimo Que começa no 3 E vai até o 93 De saúde Pronto Pressão arterial Medida Conforme Whatever E aí você vai lá E vê essa distribuição de probabilidade aqui A mais doida possível Essa densidade aqui Ela existe? Ela existe Se a área total E nesse caso é contínua Então é integral Dessa função Isso aqui é uma função Que eu não sei explicitar Não sei escrever ela Porque ela é muito doida Não caiu no curso de cálculo isso Então eu não sei fazer A menos que eu expanda em série de Taylor Mas, tá Deixa eu falar Uma função doida Que eu não sei escrever Mas é contínua Bonitinha Tá aqui E é integral Esqueci de botar aqui Que é x É 1 Desde 3 Até 93 Ou pra ficar mais Correto Desde menos infinito Até infinito Se eu tiver uma função Tal que é integral De menos infinito A mais infinito Dá 1 Por exemplo Essa aqui Faz de conta que essa Não Vai ficar didático Peraí Não, pra que fazer isso? Eu posso fazer esse aqui Ah, mas aí vai dar errado Tá Pronto Se a área D1 Faz isso na lousa Faz Se a área D1 Isso é uma densidade de probabilidade Só que ela é uma densidade de probabilidade Chatinha Porque eu não sei Escrever A função dela Adivinha A maioria dos problemas Interessantes De reconhecimento de padrões São desse tipo Os de estatística Que são interessantes também Mas Veja bem Que também são muito interessantes Mas são didáticos Pra você aprender Essas ferramentas Eles são do tipo Que Ah, que bonitinho Vamos assumir Que é uma exponencial Então f de x É igual Sei lá Lambda e elevado a menos Lambda x Pronto Ah, que bonitinho Fica uma coisa bonita Assim Porque eu sei escrever E eu sei que essa expressão é disso Se você estiver lidando Com o score de pressão Das pessoas do SUS As do Einstein não As do Einstein são bonitinhas Bonitas Ricas e redondas E simétricas Mas as pessoas do SUS São todas zoadas Elas Elas são pessoas de verdade Elas não são pessoas de mentira Da novela Então vai ficar assim Se ficar assim Você não trabalha Porque você não achou A distribuição A formulinha Não A maioria dos problemas Interessantes De reconhecimento de padrões Fala de distribuições De probabilidade Que não tem uma expressão Bonitinha Fechada Infelizmente Ou felizmente Mas o conceito De que Ela é o limite Quando você tem muitas observações E que se a integral D1 Está valendo Blá 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 Todas essas coisas Que eu falei até agora Continuam valendo As que São isso aqui As que são desse tipo E em particular Eu sei escrever A forma São as didáticas Mas as que eu não sei escrever Estão valendo Elas continuam sendo Dessidades de probabilidade Faz sentido? Só que elas são mais difíceis E aí tem que tratar computacionalmente Essa é a hora Que os estatísticos Descolam Dos informatas biomédicos E pessoas que tiveram Isso na formação Os estatísticos Travam aqui Porque não faz parte Do aprendizado básico Deles Eles vão ver Isso só lá na frente Com todo rigor matemático Aqui é a hora Que o computador Começa a ser importante Sem computador Não dá pra fazer esse Não dá Não dá pra fazer esse aqui Porque se você não sabe Fazer uma formulinha Você não sabe calcular na mão Não sabe fazer na mão Não vai sair Entendeu? Mas com o advento Dos computadores potentes Blá 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 Informática blá blá Você pode começar A tratar essas coisas E aí que começaram A aparecer os problemas Bacanas de reconhecimento De padrões Faz sentido o que eu estou falando? Ou não? Tá Então tá Então Esse daqui É a minha densidade de probabilidade Tendo uma densidade de probabilidade Só Então eu não vou mais Só pra esclarecer de novo Eu vou falar Tendo uma densidade de probabilidade Não preciso saber Qual é a formulinha Lógico que na prova Pra você conseguir fazer O negócio até o fim Eu vou te dar uma que tem forma Mas seja uma densidade de probabilidade F De x Olha que até agora A gente só está fazendo Unidimensional O que quer dizer isso? É uma função Nesse caso Vou desenhar uma parecida Com essa que a gente fez Até agora Uma função Ela vai pro zero ou não? É, vai pro zero Chega uma hora Que ela cai em zero Puf Não sei se é tão Acho que cai mais smooth Cai mais suave Mas alguma hora Vira zero Tá bom? Esse aqui Zero é aqui Ponto Zero Esse aqui também tem que ir pro zero Pronto Zero Ótimo Não, só pra ficar certinho De que caiu no zero de verdade Bom Se eu não souber A expressão desse negócio Mas souber que é uma função de densidade Dá pra tratar computacionalmente Só que Isso que eu fiz aqui É unidimensional Ou seja Uma curvinha de probabilidades Em x Certo? O buraco pode ser mais embaixo Você pode ter uma função de probabilidade Em duas variáveis X e y Se for em duas variáveis E aí já não é mais esse bonitinho Que eu tô fazendo Não dá pra fazer o histograma bonitinho assim Porque o histograma também é 2D Se for em duas variáveis Se for um problema 2D Tô tentando desenhar uma coisa 2D projetada em 3D Tá? Então esse é x Esse é y E esse vai ser f de x e y Se eu tiver Uma densidade de probabilidade Num mundo Que for bivariada Bi Ela é bivariada X e y Ela fica com uma cara Sei lá Vamos desenhar uma Assim E agora eu vou pedir pra você imaginar Um negócio 3D aqui Tipo um Dantop Assim Só que Sabe Dantop? Não é da sua época isso Tipo um Ah Um chapéuzinho Aquele chapéuzinho amarelo Dos caras lá Um chapéuzinho amarelo Sabe? Que parece uma coisa assim Mas é meio Não simétrica Imagina uma coisa dessa assim Agora É difícil você desenhar coisas desse tipo Você não vai Isso aqui é uma densidade de probabilidade 2D Então Aqui Eu já não consigo mais falar qual que é a probabilidade De Ser maior Por exemplo Aqui eu podia falar Qual é a probabilidade de ser maior do que x A gente viu que é integral daqui pra cá Ou melhor A gente viu que é a soma dos caras Que eram maiores do que um certo valor A Certo? E que no mundo do contínuo Isso nada mais era do que a integral Desde A Que aquilo a gente fez a soma Se for contínuo É integral Desde A até o infinito Da minha f de x Dx Isso aqui é a probabilidade De x ser maior do que A Certo? Beleza? Era Já indo Pro mundo dos contínuos Generalizando o que a gente entendeu até agora do discreto Se fosse 2D Eu poderia perguntar Qual é a probabilidade Desse negócio aqui X ser maior do que A Então Eu teria que calcular Esse volume aqui Tá vendo? Porque esse volume aqui É o equivalente desta área A área no 1D Não, como é que pode ter a área no 1D? 1Dimensional quer dizer que tem Só o x E aí tem Esse eixo aqui é a função Se for bidimensional Quer dizer que tem o x e o y E esse eixo aqui é a função Se aqui antes eu calculava a área Aqui eu calculo o volume E agora finalmente você entendeu Por que o pré-requisito é cálculo 2 Porque a gente vai desde A Nesse caso até Pré-requisito de mentirinha Não de verdade Porque é tudo fraco De A até infinito E aqui é de menos infinito a mais infinito Porque eu deixei ele variar tudo em y Lembra disso? Integrais duplas Agora de um f de x Y Tx D Tudo bem? Esse volume aqui É a probabilidade De ser maior do que A Agora No 2D em diante Eu já posso fazer perguntas mais sofisticadas Do que simplesmente falar que A é maior do que x Eu posso fazer coisas mais bacanas Como por exemplo essa daqui Vamos desenhar de novo Vamos supor Espera aí Mais para baixo Mais para baixo Ih, acabou minha lousa Infinita Vamos mais para cá Vamos supor que você tem um negócio assim Então aqui é x Aqui é y E aqui é f de xy Então não é z É f de xy Não é um objeto no espaço 3D É uma função no espaço 2D E vamos desenhar um pouco mais simples dessa vez Fazer uma montainha Uma coisa Uma coisa assim Que fica assim bonitinha E aqui eu vou desenhar pontilhado Porque você está tipo vendo Vendo através Exatamente E aqui tem um negocinho assim Só para dizer que Eu posso fazer perguntas mais sofisticadas Do que eu fiz da outra vez Eu posso perguntar E você que já viu esse filme Eu posso perguntar Qual é a probabilidade Suponha que eu trace uma reta aqui embaixo Uma reta No plano xy Traça uma reta aqui Ah, mas aí vai ficar igualzinho o caso anterior Espera aí Não gostei desse Traça uma reta Aqui, ó Mas aí eu quero que alguma coisa Aqui E aí Eu quero saber Vou olhar de cima isso aqui, tá bom? Vamos olhar de cima para ficar mais fácil Mas aí vamos olhar de cima em outra cor para ficar didático Mas não uma cor que é igual a função Não, não vamos ser didático, não Vamos fazer da mesma cor Vamos olhar de cima X e Y, tá bom? Se eu olhasse de cima E fosse um mapa Eu veria curvas de nível, não é? Sabe, para saber se está alto, se está baixo Lembra dessas coisas Geografia, cara, na FUVEST Aí você veria umas curvas assim, certo? E dependendo da curva É mais ou menos de quanto o negócio É alto, é baixo, é montanhinha Beleza Essa Essa coisa que eu desenhei aqui Seria Uma reta Aqui Certo? Eu posso fazer perguntas sofisticadas Não, não bate bem no meio Não Foi muitas Ou bate Ah, faz de conta que bate Faz de conta que bate bem no meinho Certinho, bonito Eu posso fazer perguntas sofisticadas Como, por exemplo Qual é a probabilidade De X maior do que Y? Probabilidade de X maior do que Y? Ah, não, não, não Não é isso que eu quero Desculpa, desculpa, volta Eu quero saber qual é a probabilidade De estar desse lado da reta Desse lado da reta aqui A probabilidade de estar desse lado da reta aqui É O volume Imagina que eu estou cortando esse negócio aqui, tá? Que está desse lado Da função Faz sentido ou não? É esse volume aqui Tá, não vai ficar muito bom de ver depois em casa Deu para entender? Você tem um negócio aqui Você passou uma reta no chão Aí ela corta para cima E é como se fosse esse pedaço Para o lado de fora O volume dessa coisa Que você cortou Você tinha o seu down top lá Você cortou O volume desta coisa É a probabilidade de estar acima Dessa reta Certo? Problemas bonitos de reconhecimento de padrões Fazem coisas assim N-dimensionais Dificilmente você vai ter um problema legal mesmo Um unidimensional Você só precisa ver a pressão do cara Para saber se ele tem câncer ou não Certo? Se fosse assim seria fácil E eles não precisariam de você Coisas sofisticadas Precisam olhar vários que existem É a pressão Se o cara faz isso Várias medidas E vai ficar n-dimensional Quando ficar n-dimensional Essa baboseira que eu estou tentando mostrar aqui Didaticamente 2D Não vai dar para visualizar Mas a ideia é a mesma Por isso que eu estou pondo esse Para você entender essa ideia Mas se for n-dimensional Vai ter um down top n-dimensional Down top não Porque parece que ele é simétrico Vai ter uma coisa n-dimensional Você vai fazer afirmações probabilistas Significa que você vai cortar pedaços Desse espaço n-dimensional Arrancar e calcular o hipervolume É isso que você vai fazer Para calcular a probabilidade de coisas N-dimensionais Mas por enquanto vamos com calma Bidimensional Vendo tridimensional Outra coisa interessante Que eu podia perguntar Que não é a mesma coisa Podia ser Vou desenhar a projeção dele de novo aqui Tá bom? De novo a projeção dele aqui Olhando a É, não ficou muito bom Olhando aqui as Olhando de cima, tá? É esse cara aqui Olhando de cima De novo X e Y Se você lembra bem De cálculo 2 Você pode Integrar o n Com mais de uma dimensão Depende do Depende do ômega Lembra do ômega? Depende da região de integração Não é só Aliás Isso aqui podia ser N-dimensional E aí Isso aqui seria um D-N-X-N-dimensões No nosso caso No nosso caso Por simplicidade Por enquanto É só bidimensional E o meu ômega Pode ser sofisticado Ele não precisa ser Bobinho Que nem esse aqui Dividir o espaço em dois E falar pra lá Ou pra cá Poderia ser uma superfície Mais complexa Como por exemplo Eu podia falar Qual é a probabilidade De estar dentro Desta bola aqui Que no 3D Seria Fazer uma coisa Assim Seria pegar Um círculo aqui E falar Qual é o hipervolume De estar aqui dentro Você está imaginando isso? Sei que é difícil Ainda mais com os garranchos Desse Mas Você tem o seu D-N-Top Eu podia Imagina que você tinha lá O seu D-N-Top Você fez um E tirou só O meinho dele Assim Só um cilindro Não um cilindro Porque no final Tem a Coisinha O negocinho De cima Mas aí você tira O cilindrozinho Certo? E aí você calcula O volume do negócio Só tem criança Nesse curso mesmo Puxa vida Enfim E aí você calcula Qual que é a probabilidade De estar dentro Dessa região Pode ser tão sofisticado Quanto você queira Se você vier Com uma região assim Pode fazer? Pode Mas não serve pra nada Mas pode Entendeu? O interessante Em reconhecimento de padrões Em geral São coisas desse tipo Em torno Do ponto máximo E coisas Desse tipo Separando Daqui pra lá Daqui pra cá Essas são as coisas Mais interessantes Mas podia ser qualquer coisa E podia ser N-dimensional Deu pra entender? Então A moral da história Agora Em nenhum momento Eu fiz A expressão Desse negócio Porque esse exemplo Do Dantop É uma coisa Aleatória Que a gente Pôs na Arbitrária Que a gente Arbitrária É diferente de aleatório Uma coisa aleatória Segue uma distribuição Mesmo que você não conheça Certo? Segue uma lei De probabilidades Uma coisa arbitrária Foi que eu escolhi Acabou e pronto Nesse caso aqui É arbitrário Porque saiu da cabeça Sem maiores razões Se você Estiver fazendo uma coisa Unidimensional Você pode fazer Programas simples Que simplesmente Contam a área Disso Vai daqui Sei lá Eu falo que eu quero Qual a probabilidade Maior de 39 Você vai lá Faz um programinha Que conta tudo Que tem pra cá Calcular e pronto Se eu tiver pedindo Uma coisa N-dimensional Os programas Não são mais simples Tem gente que ganha A vida Integrando funções Principalmente Funções Que você não consegue Escrever elas explicitamente Ou seja Não tem a formulinha Pro Dantop Eu sei que é uma Distribuição e pronto Esses são os mais bacanas Pra reconhecimento de padrões Tudo bem? Tá dando pra entender? Muito bem Eu acho que Por hoje É só Já deu Pra Chacoalhar bem A cabeça de vocês Nesse aspecto Então só revisando A gente começou Com números Float Mas eram discretos Mas eram discretos Porque apesar de ser Float Eles foram medidos De alguma forma Fomos crescendo O número de observações E percebendo Que o histograma Ia convergindo Pra alguma coisa Que no infinito Você vai ter que acreditar em mim Porque nós não vamos fazer infinito Às vezes No infinito Vira uma curva contínua Essa curva contínua É a distribuição De probabilidade Da variável X unidimensional Para saber a probabilidade De algum intervalo Aqui Você integra Ou se for discreto Soma Soma o que é mais Do que 39 Por exemplo Mas se for contínuo Você integra Do 39 em diante Para saber Qual que é a probabilidade De ser maior Que 39 Isso é muito fácil Porque é unidimensional A gente partiu Por bidimensional Sem falar ainda De expressões De como calcular A integral Propriamente dita Nesse curso Eu gostaria de fazer As coisas mais computacionalmente Não vou botar o C Para fazer integrais No braço Não Vamos fazer programas Que calculam as integrais Meio cálculo numérico Style Fazer qualquer um Em particular As que tem expressão Aliás Isso é importante Se funcionar Para um arbitrário De forma Definida Mas Expressão Não conhecida Vai funcionar Para o de expressão Conhecida também Vale para aqueles Que você Pode ser mais Parece mais bobo Você usar um programa Super mega Hyper power De cálculo numérico Para fazer o integral Do negócio Que você podia fazer na mão Mas como a gente Já não lembra mais Como é que faz na mão É melhor ter um negócio Que resolve sempre E pronto Sem discutir Da onde veio Certo Depois Isso vai para o N dimensional Funções Do mesmo jeito Que a gente tem Tensidades de probabilidade Unidimensional A gente tem Bi ou N dimensionais E a gente vai lidar Com gaussianas N dimensionais Aqui Que são generalizações N dimensionais Da gaussiana clássica Que você conhece Porque ela é muito útil Ela pode ser usada Para compor distribuições Que você não conhece Com pedacinhos De distribuições Que você conhece Tipo série de Fourier Assim Ou série de Taylor Você fazia uma função Qualquer Usando pedacinhos De coisas De coisas que você conhecia Lembra disso Vai ser o mesmo espírito Você vai fazer Uma função qualquer Somando infinitamente Pedacinhos de coisas Que você conhece Mas a gente chega lá depois Então a gente veio aqui Para o N dimensional Mostrei para vocês Que Dado Essa distribuição Bidimensional Não esquece Que está saindo Da tela Isso aqui São curvas de níveis Curva de nível É como se fosse uma montainha Dessa distribuição aqui Você pode fazer Perguntas as mais diversas Calculando a integral De regiões As regiões mais clássicas Que a gente usa São aquelas que vão Que dividem o espaço em dois Então essa reta vai até infinito Aqui e aqui Que dividem em dois pedaços São as mais clássicas Para saber qual a propriedade De um negócio é maior que o outro E As Que fecham Alguma região de interesse Aqui Às vezes você faz assim também Para saber se é maior Do que o outro Mas Esses dois são os mais usados mesmo Que é o que a gente vai precisar Explorar aqui Tudo bem? Deu PDD? Bom, então Conceitualmente por hoje Era aí